O assalto aconteceu nesta casa no bairro Lagoa dos Freitas, em Balneário Rincão. Segundo o proprietário, cinco homens invadiram a residência e prenderam a família no banheiro. Do local, eles roubaram um botijão de gás, um relógio e um celular. Antes de fugir, ainda teriam usado drogas. De acordo com a polícia, houve divergência nos relatos apresentados pelas vítimas em relação ao assalto. Por esse motivo, o delegado responsável pela investigação deverá ouvir novamente os envolvidos nos próximos dias. Nossa equipe tentou o contato com as vítimas, mas não havia ninguém na residência. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.